Caraca, a gente achou uma sucura imorta Quantos metros tem isso, Adriano? Deve ter quantos metros? Não tem não, vamos arrastar pra fora Eu pensei que tava vivo no começo Porra, quantas emoções no minuto só E os caras sumiram Estão lá, não estão lá Olha o que a gente pescou aqui Pera aí, ó Pera aí Pera aí, ó Olha o rabo dela atrás do barro O cara falou que talvez ela tenha sido fisgada ali no espinhal Vamos fazer uma exumação? Vamos exumar o co Quando era a polícia Era perito da polícia A gente tinha que fazer o Caraca Maior peixe pego até hoje Maior peixe da pescaria toda A gente tá levando ela pra areia pra ver de que que ela morreu Descobrir o que que aconteceu A gente tava indo embora pra casa Botar os peixes no gelo Ela foi criada com o todinho Ela foi criada com todinho, essa aqui Aí, Edinho, até a sucuri tá pescando Tá de bobeira? Olha o tamanho disso, cara Tá no martelo Tá Matei na unha Tá Vamos ver se ele não Agora se eu volto o Adriano levar a nossa pra ver a onça Segura aí que vai na trampa Vem, vai na trampa Segura o barco lá Parece que vai se desistir o barco Parece que vai se desistir o barco Vai, vai, vai Essa aqui é a minha marca de vendada Essa aqui é a minha marca de vendada Essa aqui é a minha puta Essa aqui é a minha puta Essa aqui é a minha puta Tá escapando Opa Vocês viram essa? O cara pegou o Chiquinho Não tinha nada à água agora Tá com a cabeça explodida, eu acho Tá E foi há pouco tempo, hein? Que saco, mano Acho que essa foi a que tu matou, cara É não, o que eu matei foi há uns dois meses Matei com ela Quero saber que errou o Chiquinho Caralho, meu amigo Que isso, maluco? Porra aí Se fosse lá no Morro da Titica, o cara caía Meu Deus do céu, que fantástico Olha lá, foi o tiro, ó Tá morta? Tíssimo, hein? Tá É tiro? Está cedendo, velho Morte e cedendo Porra, sacanagem É fulaço, né? O tiro tá onde? Olha o tamanho da sucuri Falei que queria ver uma e tô vendo A porrada é ruim A porrada é ruim Na barriga Aqui, ó Olha o teu cachorro, né? Aí Pera aí Pera aí Vamos fazer... Tira aí, tira aí Tira aí Isso aí vai virar história Tô filmando Isso, vai lá Eu quero uma foto Tira aí Vai fazer o neguinho vim atirar nela mesmo Esse carro Porque mesmo ela morre Aqui Eu quero uma foto Que é maluco, r Toca Que pariu, ta fedendo muito Caralho Caralho Porra, ela rodou na merda